E aí galera, meu nome é Daniel, eu tenho 16 anos, estudo aqui na Escola Estadual Dona Aravela de Almeida Costa e a gente está ocupando a escola, aderiu ao movimento e somos a primeira escola a ser ocupada de governador Vladares. Nós estamos ocupando a escola ao fim de lutar contra a PEC 241, a Lei da Mordaça, a EMP e o que essa marca nos proporcionou. E então, a gente está aqui para lutar e resistir mesmo e para sancionar e para fazer outras escolas e outros alunos aderirem ao movimento. Tem professores doando aula, está chegando ações, a comunidade está aceitando um pouco e já tem professores engajados mesmo, já temos palestras, já temos cronogramas, já está tudo organizado. Então, lembrando que isso aqui é uma coisa organizada, não é baderna, não é aquilo que a mídia passa. E é só vir, chegar que vai ter aulas, vai ter palestras, vai ter alimentação, vai ter tudo. É só chegar, ocupar com a gente, aderir ao movimento. E qual que é a importância, assim, de você ver para a cidade como governador Vladares, essa primeira iniciativa aí dos secundaristas? Eu acho importante porque Vladares é vista como uma cidade morta nessa área da política. Ninguém nunca tinha aderido a esses movimentos. Quando tem paralisação de professores, eles param e não fazem o movimento. Quando tem paralisação de alunos, eles param e não fazem o movimento. Então, eu acho que isso gerou um certo baque na cidade. Isso é algo novo para a cidade e eu acho que isso vai gerar algo bom. Vai ser algo bom para a cidade e vai trazer, colher frutos positivos e vai gerar muitas outras escolas, outros alunos querendo vir participar. E quanto à escola, aos professores, aos diretores, como é que foi essa desama, essa ocupação? Olha, os professores aderiram e gostaram do que a gente propôs. A superintendência também propôs, falou que é tudo pacífico, está conversando com a gente, a gente está levando o diálogo, a direção está acompanhando a gente dentro da escola, no positivo, os funcionários ainda estão na escola, a gente está levando isso aqui na pacífica. Mas está correndo tudo direitinho, vai dar tudo certo e a gente vai resistir, a gente vai lutar e resistir, porque estudantes de Vladares tem um voo assim. É, a ocupação começou ontem, né? Sim. E de ontem até agora já houve alguma tentativa de coagir vocês aqui? Não, não. De ontem para hoje, das 5h15 que a gente ocupou, para hoje não teve nada. Ninguém se contrapôs, ninguém veio aqui falar mal do movimento, só em mídias que estão falando, em redes sociais que estão falando um pouco, né? Só que é muito pouco o que estão falando, é pessoas, é minoria, a maioria está aderindo, compartilhando e gostando do movimento.